Ok, então esse é o especial de 46 inscritos, que é uma gameplay de pokémon platina, pokémon estrela platinada, e é isso, faz tempo que eu tava fazendo essa gameplay, acho que desde março, e eu demorei muito pra postar, é isso, então fique com a gameplay. Eu sei, eu sei que aqui é pra comprar item, vamos logo salvar o jogo, então é. Vamos capturar a pokémon, vamos. Ah não, vou ter que falar, ah finalmente, pokémon se preocupa com os pais, finalmente, porque nos outros jogos, o filho abandonava a família e pronto, pronto, me entregou um jornal. Sabias que as notícias vão deixar de ser recentes, daqui a um dia? Neko, você quer saber como captura pokémon? Meu Deus, capturei um Biduff, sabe o que esse Biduff merece? Ah, ok, todos os pokémons estão upados, meu Deus, esse é um dos treinadores mais fortes, long stat twist, e aí Lucas, aonde é que você vai me levar? Espera, espera, não pode ser, aquele cara, é o Spy do TF2, escola em pokémon, aí Barry, o que aprendeu nessa EAD? Vou fazer, vou registrar o mapa, meu Deus, meu Deus, que região grande, porque é grande mesmo, pera, deixa eu ver, quanto de dinheiro, legal quem são esses caras, recebemos o relógio da Apple, vamos ver o que tem de opção aí, vamos ver o que tem nesse relógio, temos o relógio, o relógio da Apple, que mostra as horas, óbvio, temos uma calculadora, isso era para C200, calculadora de comunista, temos contador de passos, que legal, que legal, temos... Meu Deus, tá aparecendo a meia, ferrou, 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 finalmente, eu não deveria, eu não deveria estar fazendo isso, mas ok, Meu Deus, é o Joãozinho, gameplays, ainda bem que não era um Full Restore, você não iria utilizar tamanha habilidade, isso é o pior jogador de pokémon, mas o que importa, é que eu jogo, ao contrário de vocês, que só ligam para os seitais, que só ligam para o mangá, que só ligam para o anime, Primeiro, vamos ir para a parte norte, ah não, é, pelo visto a caverna está bloqueada, vamos ir para a parte norte, pelo visto não tinha nada, Ah companhia está, mas... pelo menos tinha algum item... Ah não, mentira, mentira, ... King Trace, em 2009, que incrível, incrível, que lindo, Desculpa aí galera, é que eu pensei em aproveitar um pouco o jogo, então eu avancei, mas fique em mente que eu passei do primeiro Ginásio E esse é o meu time até agora E tem esses caras aí agora Ginásio do tipo planta Vou logo salvar o jogo Por sinal eu evoluí alguns desses pokémons e tal Ah não, isso era um relógio, que legal Gardena Que ginásio incrível Pelo visto esse ginásio vai demorar um século Agora sim Wow guys, segundo ginásio Minha wife Sabia Aí Que? Aê Minha outra, uai Vai f*** ele é um pokémon Que gringe 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 Ah não Te amo de paixão Roserade Te amo de Ah não É, parece que ferrou pra mim guys Ferrou Eu não deveria estar fazendo isso, eu sei Não, não O pessoal vai me zoar que ela acabou com quase o meu time Que ela quase acabou com o meu time E a gente vai botar a HM Cut no Bidufe Ok, mais uma vez E pra vocês a primeira Vamos enfrentar o time Galactic Ok, tchau É o Spar Muito provavelmente vai ser uma Batalingu Sabia Ah, sabia Meu Deus, ele só tem Zubat Meu Deus Obrigado Trap Furry Aí o seu irmão Aí Giga Drain Não Ah não Ah não Que Night Slash é esse? Tchau Ninguém quer Ninguém liga pra história Olha isso Quanta representatividade E aí Tchau Não gosto de você O que será que deve ter nesse ovo Que a Cynthia nos deu Quem é essa tal de Cynthia? Ok, vamos pegar a bicicleta Aeee Bicicleta Eu acho que a gente não deveria Tá parado aqui lutando num Lugar que passa Puta bicicleta Mas essa é só a minha opinião Tem que desviar o máximo Ah não Fabul não vai Ahn É só um jogo Ahn Agora sim podemos Explorar Ok, então Eu vou ficar procurando O Giggle É É Tá Tchau Ok, voltando sim Eu consegui o Giggle E é Ok, agora sim Vamos ir pra Vamos ir pra Pro Pra Próxima cidade E aqui era a cidade do Primeiro ginásio Que Pela Décima terceira vez É do tipo pedra Não espera Tá saindo um monte de notificação Dos atos Ok, vamos continuar Sabia que era batalhão Sabia Não Aí Não Ok Estamos Não Ah não 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 Por favor Por favor Por favor Eu cliquei no ataque errado Meu Deus Quanto tempo Lucas Direito Qual era o Que? Qual é a diferença? Vamos ver Ah Isso é pra Encontrar Itens Ae Subi de Ninho Eles crescem tão rápido Vamos ter coronete Se essa fosse a primeira e única vez que a gente vai vir aqui Nem ligo pra você, cara Ae Revive de novo 15 horas Ah não Ah não Capturei um house Que foi pro PC Vai pegar um monte de menino E finalmente Chegamos em Heart Home City Antes de qualquer coisa A gente vai pra um local Voltei pra areia eterna forest Por causa que a gente vai explorar essa manção E aí Tem alguém? E aí Cara Que vamos utilizar o Repel Meu Deus Isso é muito Spooky Espera Tem um item aí Não anil o Repel Ah Tchau É o Lagrande Espera A TV Tá ligada Ah não Pessoal Me parece ser um Pokémon lendário Então Desculpa aí Ae Acho que já vai dar Ih Ferrou Tem que dar certo Ae Deixa eu ver Na Pagopédia Se é bom mesmo Ah Interessante Olha só essa pintura Guys Parece ser muito Spooky Então é A não ser aquele Pokémon Então Tá tudo ok Tchau pra vocês Ignorem o ruído de fundo Por favor Ignorem o barulho de fundo Por favor Agora vamos plantar mais fundo Ignorem Por favor É sério Eu também estou irritado Por causa que eles resolvem Fazer isso No tempo que eu tô gravando Eu não ligo Se você veio de outro Não 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 O que que é isso É uma igreja Ok Vamos rezar Meu Deus O Pokémon foi um clube Que legal Ela tá no Contest Hall Vou ter que botar o Pokémon Pra dançar É isso Ela vai me dar um erro Se ela mexe no Xbox Por que ela não Tipo De alguma forma Transfere Algum Pokémon meu Agora sim Temos um livro Que legal Eu quero ouvir a música Foi aqui que Sou Silvio Eu tenho essa ideia De Pokémon Falava Pokémon Sim Outro horário Como descobriu Como é que pega aquele item Como é que pega Como é que pega Meu Deus Meu filho vai evoluir Isso Filho Isso Tem alguma coisa Errado Não filho Não se Junte Não Filho Você tá indo Pro caminho Errado Você é uma decepção Pra família Filho Ok Vamos ir pro Contest Hall Então E aí Essa tal Líder de ginásio Tá Vai ir pro ginásio Mas vou ver Esse Contest Se é legal mesmo Ok Vou escolher um Pokémon Vou botar esse Esse cara aqui Tchau Meu Deus Queria botar fogo Nesse local Eu queria atacar fogo Aqui Mas É Esquece Puxei da hora Ok Então Finalmente Vamos ir pro Terceiro ginásio Deixa eu passar Ok Agora vai O mundo vai acabar E eu tenho que passar Nesse ginásio Sim Eu tô gravando No dia 30 Deveria Tá estudando Sim Deveria voltar No tempo Antes que o mundo Acabe Sim Só que eu tô aqui Jogando platinho Porque eu prometi Pra vocês Que iria fazer Se iniciar Ah meu Deus Do céu Ok Vamos ir logo Pra essa porta Aqui Ah não Ah não Saving a lot Of data Eu amo A duração Da tela de load Desse voo Esse tema é legal Qual é o símbolo Do Playstation A chavei Triângulo É o triângulo Ok Estrela Isso aqui Não é uma estrela Isso aqui Não é uma estrela Isso aqui É uma lua Mas lua Não é estrela Ah não Ou eu sou A lua Não é uma estrela Ou é Espera O sol Que é uma estrela Então Se isso aqui É uma estrela Então Significa Que eu tenho Que ir pro Sol Graças a Deus Precisa Meu Deus Terceiro Ginásio Não Você não é meu Não Tô ferrado Então Easy Brr Okay Então Foi errado Ah não Alguma porção Ok. Usar o poção novamente. Ah, não. Por favor. Só quero acabar com esse ginásio. Por favor. Mais fácil que a Rose Raid dá sim. Aê, derrotei o terceiro ginásio. Ok, vamos sentar nessa cadeira que não dá pra sentar. Ok, vamos ver a próxima cidade. Tem essa. Tem essa daqui. Vamos ir pra cidade ao sul. Por causa que tem nome de pastor. Não tem como passar. Ele tava esperando. Tu não tem vida. Meu Deus. O cara tava esperando. Por favor. Ah, esse ataque é fraco. Ah, não. Por que eu não utilizei esse? Ah. Ah, meu Deus do céu. Ok, vou perder de propósito. Também o Vera aparece do nada. Ele tava esperando. O desgraçado. O cara não tem vida. Parece o pessoal da comunidade do Arthur. Ok, então. Eu vou ficar treinando. E parar a gravação. Por causa do meu HD de 5 gigas. Então é. Ok, já upei todos os pokimens. Já. Não ligo. Não ligo. Só vim fazer uma revanche. Aqui tem uma batalha bem da hora. Não vou mentir. E sim, finalmente uma cena que se passa de dia. 5 e 12 da manhã. Que música incrível. Se eu não me engano, esse é tipo pedra. Sabia. Que? Ele deu... Ele deu um dedo no meio. Num jogo infantil, ele deu um dedo no meio. Por isso que eu amo essa franquia. Ah, ah, ah. Que? Subi-stu-po. Meu Deus. Subi-stu-po. Ah. Tenho certeza que esse Pikachu é alguém fantasiado. Certeza. Sabia. Sai daqui. Criança. Tira essa fantasia de flor. Meu Deus. Olha isso, prefeitura da... Sul-la... Sil-town. Olha isso. Contra o buraco nessa cidade. Olha isso. Olha o tamanho desse buraco. Ok, hora da bicicleta. Meu Deus do céu. Mas também uma música muito feliz para uma Lavender Town Made of Ashina. Porque só tem gente igual, mano. Parando pra pensar, Platinum é... Só tem área bizarra. Eu nem lembrava que esse Pokémon existia. Aê. Desaprendi a andar. Olha isso. Minha defesa eu estou jogando no Nintendo DS. Vim até aqui. Só pra ver isso. Cadê o... Ah, tá aqui o Skip Hop. Meu Deus, só tem piano nesse... Pera, vamos ao Harry e macho. Por favor, Barry. Por favor. Pior que eu gosto do... Eu gosto. Eu tô falando na... Pior que o tema dessa cidade é bem legal. Deixaram a TV ligada. Vamos ir pro Day Carry, então. Vou botar esse Eve. Como é que passa com a bicicleta? Pelo amor de Deus. Ah, não. Acho incrível que a Kirlia sempre toma uma su... A Kirlia. É o Kirlia. Ah, meu Deus. Logo na melhor pa... Ok, vou capturar. Mano, um simples... Ah, meu Deus. Essa rota só no começo eu já não tá tão legal assim. Aê, finalmente não tomou uma su... Meu Deus, homem. Minha nota sem olho. Ah, meu Deus. Café cabine. Por favor, tem algo bom. Ah, não. Por que eu tenho um monte de pisar aí? Meu Deus do céu. No início da rota eu já tenho muita coisa estranha. Agora está chovendo. Vamos ver isso, pouquinho mais. Incrível. Ah, esse é da hora. Aê. Fica tonta aí. Ah, é? Você pediu, então. Agora para de obv... Ó, ó, obvizão. Meu Deus. Ah, essa batalha tá difícil. Meu Deus, oi. Eu reclamo de platino, que é muito difícil. Daí chega a x e y. E eu reclamo que tá muito fácil. Ah, hiper poção. Pra você ter ideia. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse cara de novo, não. Meu Deus, tá tudo esburacado. Parece-me as estradas da minha cidade. Sinceramente, eu vou acabar por aqui, porque aquela rota foi bem complicada. Qual é a lógica? Começo com esse cara de pedra. Depois vem com essa cara de... Essa... Essa vez. Depois vem essa... O tipo fantasma. Depois vem... Esse... Qual é a lógica? Então, vocês devem estar se perguntando cadê os outros ginásios. Cadê o resto da história. Então, eu decidi aproveitar um pouco o jogo. E... É... Eu não gravei. Porque eu queria aproveitar um pouco o jogo. Pra contar um pouco da minha experiência no final. Eu gostei. E é. Não era como eu planejava. Mas eu sei que vocês queriam ver isso. Dois perguntas. Primeiro, por que a sua sala é toda preta? Segundo, por que tá vestida de preta? Por que tá tratando piano? Agora sim. Por favor, por favor, aguenta. Se tu vai usar a poção, eu também vou. Tem que dar certo. Consegue. Não respiro, não. Eu tô muito. Toca. Esse... Tem que dar certo. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Ah, minha... Minha chanta. Ainda bem que eu salvei. Tchau, tchau, tchau. Mentira que eu vou perder pra Rose 20. Mentira. Tchau, tchau. Ficou muito feio. Vamos usar a Crimescape. Quando o pessoal falou que a sua batalha era difícil, eu não sabia que era difícil mesmo. Quem criou esse pokémon? Ele não toma dama efetivo de jeito nenhum. Quem criou? Tem que dar certo, tem que dar certo. É sim, eu tinha razão, eu sou o pior jogador de pokémon, não sei o que é IV, não vejo a natura do meu pokémon, não sou um pronozloc, não manjo de quase nada da franquia, não sei qual é o melhor movimento, o melhor IV, sei lá, a melhor natura, sei lá o que é essas coisas, mas o que importa é que eu jogo ao contrário de vocês, que só ligam pro anime, que só ligam pro mangá, que só ligam pro escritório, que só ligam pro Swadishin. Pra isso, eu trouxe dois especialistas pokémon aqui ao higiene primeiro, o Alpha Safira e o Omega Ruby tem um dos melhores pós-game de toda a franquia, que a Ubisoft faz com maestria, como poucos no mercado. só ligam pra geração 1. Tem que dar certo, tem que dar certo. 3. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. Para de latir, mei. Especial de... Trinta e... Trinta e três inscritos. Trinta e quatro. Eu prometi pra vocês. Toma. Vou até pintar. Última tela. Que vocês vão ver. Meu Deus! Aqui vai uma pequena análise. Feita pelo... Pokémon Platino. Então. O jogo. É bem legal. Tem ótimos gráficos. Pena que. Eu estou jogando no embolador. E fica tudo isso. Mas. Tem gráficos legais. E o lugar é da hora. E a Lupane é gostosa. E a minha nota final é 0 barra 10. Prefiro Free Fire. Free Fire é bom. Pokémon é ruim. Então é isso. Tchau.